Pessoal, vocês viram isso, são quatro corujas. É uma família, os pais junto com os filhotes. Aqui pessoal, tem um panhado de penas aqui de fora delas, achei o ninho delas aqui, elas trocaram aqui. São árvores de rapinas, muito precisas na caça. Existe um ditado popular que elas, tem superções que elas, naquele voo rasante, já dão piados, já nos pronunciando a morte, ligado a bruxarias. Mas elas fazem muito bem a natureza, porque elas equilibram, que elas comem ratos, lagartixas, insetos, pequenas cobras. Elas têm a visão binocular, elas enxergam 270 graus. São aves noturnas, diurnas, essas são mais diurnas. E vem o ditado aí, mãe coruja. Elas são muito ciumentas, muito bem cuidadoras. Essas são as corujas de buraqueira. Quando elas não acham nenhum buraco de tatu, elas cavam com as próprias garras. Elas alargam os buracos, chega até um metro a dois de comprimento e uns 30, 40 de largura. Pessoal, deixa um like aí e compartilha. Pessoal, deixa um like aí e compartilha.